O Ministério Público Federal em Sergipe também está preocupado com a corrupção no país. O órgão tem colhido assinaturas para que o Congresso Nacional crie leis mais enérgicas de combate à corrupção. Foi com a ajuda de amigos, parentes, colegas de trabalho e muitos outros que este grupo se mobilizou e conseguiu a adesão de 664 pessoas à campanha 10 medidas contra a corrupção. Depois de imprimir os formulários na internet, as assinaturas foram entregues na sede do Ministério Público Federal em Sergipe. Entendemos que essas medidas serão muito importantes para inibir a corrupção no Brasil e como também punir os crimes que já estão em julgamento. Porque elas têm um caráter também educativo, essas medidas. Elas não só irão aumentar a punição dos que já estão em avaliação agora, como também irão inibir. A pessoa vai pensar muito mais antes de cometer o crime de corrupção. O objetivo também é facilitar o trabalho do Ministério Público Federal na investigação de casos de corrupção. Muitas vezes esses tipos penais têm penas leves, essas penas prescrevem com facilidade e aí a gente fica com dificuldade de apurar outros crimes mais graves. Já a gente chama esse crime antecedente, prescreve, você tem mais dificuldade de continuar a investigação. Para encaminhar a proposta de iniciativa popular ao Congresso Nacional, a campanha precisa reunir um milhão e meio de assinaturas e ainda atingir a meta de 0,3% do eleitorado em cinco estados brasileiros. Em Sergipe, isso é equivalente a 5 mil assinaturas. Mas o objetivo é superar esta marca. É como aquele movimento que a sociedade civil fez em relação à lei da ficha limpa. E agora nós estamos fazendo a mesma coisa, mas agora ligada ao combate à corrupção. Então, um milhão e meio de assinaturas não é uma tarefa fácil, é um desafio muito grande. Então, precisamos da sociedade apoiando. Eu peço que toda a sociedade sergipana, que se mobilize, você dos municípios, aqui da capital, por favor, se mobilizem. É muito fácil, é só você imprimir a ficha e você pode se mobilizar e trazer aqui no Ministério Público. Você vai estar ajudando não só o Sergipe, mas como o Brasil. Bom, no nosso site, o G1 Sergipe, você encontra o link desse formulário do Ministério Público, contra a corrupção.